Preso desde o início do mês no centro de triagem metropolitano em Ananideua, Josiel Paulista Vieira, 30 anos, foi chamado para depor sobre o envolvimento dele no aliciamento e exploração de adolescentes no estado do Goiás. Josiel foi preso pela polícia de Anápolis, em Goiás, após denúncias de um adolescente paraense de 17 anos. O menino informou a polícia que foi aliciado e explorado sexualmente, já que tinha que pagar cerca de 500 reais por dia fazendo programas sexuais. A polícia já vinha investigando quadrilhas de aliciadores de menores e agora Josiel foi chamado para prestar esclarecimentos à CPI do Tráfico Humano. Em Belém, Josiel já tinha prestado esclarecimentos na data. Ele continua afirmando inocência e diz que o adolescente fez a denúncia por vingança, já que o menino foi expulso da República de Josiel, que é alugada para travestis. Furtou um celular de um cliente dentro de um motel e 600 reais. Como ele não queria devolver, no dia seguinte eu mandei ele embora da minha casa. E não fiquei do lado dele porque ele queria que eu aceitasse o roubo, o furto. E eu não aceitei e ele achou essa maneira de se vingar de mim. Segundo este conselheiro tutelar, o adolescente, que está sob medida protetiva do Estado, deu outra versão do fato. Começou a adoecer, o silicone começou a vazar, começou a ter alguns problemas de saúde, ele não queria mais se prostituir. Então ele era obrigado a fazer os programas, até que ele conseguiu fugir. Para o deputado Edilson Moura, integrante da CPI, com a prisão de Josiel, será possível avançar as investigações sobre o tráfico humano no Pará, que segundo ele, ainda é um grave problema no Estado. Ele representa uma testemunha importante, em função de que uma das conexões do tráfico de pessoas está relacionada à exploração de homossexuais fora do Estado e até mesmo fora do país. E em função de ter sido preso, nós estamos trazendo exatamente para esclarecer alguns fatos importantes que ele pode nos dar.